Olá, sejam bem-vindos. Este é o Boletim UFPR que traz para você as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Tomou posse na quinta-feira da semana passada a nova direção do setor litoral. O mandato, que tem duração de quatro anos, será conduzido por Vanessa Marion Andreoli, na direção, e Luiz Eduardo Cunha Tomazin, na vice-direção. Eles substituem a gestão anterior, formada por Elisiane Tipolo e Lourival Fidelis, que estiveram à frente do setor de 2020 a 2024. Em seu discurso de posse, a nova diretora reafirmou o compromisso do setor com o desenvolvimento local das comunidades do litoral, que apresentam uma imensa riqueza cultural, ambiental e humana. Um papel que a Universidade vem desenvolvendo há 18 anos, desde o início da sua presença lá no município de Matinhos. O reitor da UFPR lembrou em sua fala das dificuldades da gestão durante o período da pandemia, como os cortes orçamentários e também os ataques à imagem das universidades e também a superação desses desafios. O reitor parabenizou a nova gestão e chamou atenção para os desafios do ensino superior e a necessidade de diálogo com as comunidades locais. Você pode acompanhar o evento completo, que foi transmitido pelo canal da UFPR TV Eventos, no link logo aqui abaixo. Uma equipe composta por estudantes do curso de Design e de Arquitetura e Urbanismo da UFPR foi premiada em um desafio internacional, organizado pela Rede de Cidades Criativas da Unesco, que aconteceu no final do ano passado. O desafio aconteceu na forma de um hackathon, na qual os estudantes precisam entregar, em um final de semana, a solução para uma rua de outra cidade que também participava do desafio. Além da equipe da UFPR, também participaram outras universidades de cinco países. A equipe da UFPR ficou responsável por desenvolver um projeto para uma rua em Montreal, no Canadá, pensando em melhorias que pudessem fazer o espaço mais amigável, inclusivo e urbanizado. A equipe da UFPR recebeu menção honrosa na categoria Communication Design, que avalia os padrões de clareza de informações, impacto visual, acessibilidade, entre outros quesitos. Parabéns à nossa equipe! Você pode acompanhar o projeto mais de perto, acessando um vídeo que o pessoal fez para apresentar esse projeto lá na competição, no QR Code, logo aqui abaixo. E teve mais reconhecimento para integrantes da comunidade acadêmica da UFPR na semana passada. O professor do Departamento de Educação Física, Raul Oziek, foi um dos homenageados do Prêmio Mérito Esportivo 2024, oferecido pela Câmara Municipal de Curitiba. A premiação é um reconhecimento ao trabalho de cidadãos de destaque nas áreas esportivas, como atletas e treinadores, mas também premia pesquisadores dessa área. O prêmio, que é entregue desde 1991, passou pela aprovação da Câmara e vira decreto legislativo. Raul Oziek é professor titular do curso de Educação Física da nossa Universidade e líder de um grupo de pesquisa que foca na performance esportiva. Parabéns ao professor! O LAGEAMB, Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da UFPR, está com vagas abertas para estudantes de graduação interessados em realizar atividades de extensão universitária relacionados a um projeto em parceria com o INCRA. São oito vagas, quatro para atuação em Cascavel, no interior do estado, e quatro para Curitiba. O valor da bolsa é de R$ 1.200 e tem uma duração prevista de um ano. Podem se inscrever estudantes de graduação de vários cursos, como Administração, Ciências Sociais, Agronomia, Geografia, entre vários outros. Para acessar o edital completo, acesse o QR Code logo aqui abaixo. E o boletim dessa semana fica por aqui. Para mais informações sobre a Universidade Federal do Paraná, siga as nossas redes sociais e também o canal da UFPR TV no YouTube. Agradeço mais uma vez a companhia. Um grande abraço!